Fala garoto, muito bom dia, bem-vindos a mais um vídeo da Superar aqui no YouTube, direto do circuito Doutor IE, aqui na cidade de Florianópolis, e hoje daqui a pouco iniciando a abertura, 8 horas da manhã, e o stand das empresas que estão patrocinando aqui, o evento, apoiadores do evento, Hidromar, Euro Repar, Grupo PSA, Grupo, Rubão, daqui a pouco a gente volta aqui para fazer uma chamadinha, Grupo PSA, Doutor IE, Partilinks, Rubiel, você que é da área de climatização, ar-condicionado, no ano que vem quer estar aqui fazer o teu patrocínio, procure aqui a Doutor IE, é uma oportunidade para você estar aqui, os gigantes aqui, todos os youtubers aqui da mecânica, youtubers aqui com 100, 200 mil inscritos, uma oportunidade muito boa para você, empresa aí do setor de climatização, quer estar aqui presente, sendo patrocinador, apoiador, para estar em um evento como esse aqui, não é só para mecânico esse evento, amanhã palestra aqui do professor Serginho, domingo, 9 horas, não sei se vai ter espaço, se tem ainda, se dá tempo de comprar os ingressos, amanhã vou dar uma palestra de climatização automotiva, são três palcos simultâneos, esse ano aqui quase 600 pessoas aqui, só para poder assistir diversas palestras simultâneas, está vindo gente aqui da Europa, gente dos Estados Unidos, falar de carro híbrido, carro elétrico, manutenção de bateria, climatização, tudo que envolve o automóvel, então daqui a pouco vai começar o circuito, vou ver se vai dar para filmar alguma coisa, se pode também, eu acho que não vai estar disponibilizado aí ao público todo geral, vamos ver se a organização permite alguns flashes, está, então fiquem antenados aí, você que é do setor de climatização aqui do canal, segue, vai ser o maior evento do planeta, o objetivo da doutoria do Walter é tornar isso aqui um dos maiores eventos do planeta, então você que é do setor de ar-condicionado, você que é entusiasta, você que tem oficina, hoje você que tem empresa, não fique de fora, é uma oportunidade para você estar presente em um evento desse aqui, que vale a pena, vale a pena, ali os grandes players, pessoal do câmbio automático, Carlos Napolitano, então você vai gostar, não perca a oportunidade, está aqui o pessoal da organização, tradução simultânea, Carlos aqui Napolitano, do câmbio automático, pessoal da Raven, pessoal da Euro Repar, que é do grupo PSA, daqui a pouco a gente vai bater um papo, só para falar um pouquinho, vai ter gincana, tem ali uma área de lazer, muito bacana, vale a pena, você não vai se arrepender, vou fazer aqui uma tomadinha, vai no Instagram, daqui a pouco eu vou contar a história do Rubão, era gerente da Chrysler, gerente das concessionárias Mercedes, responsável aqui pela Euro Repar, então você vai gostar, a gente vai estar mostrando algumas coisas aí, desse evento para vocês, tá bom? Um forte abraço, curte o canal aí.